One Piece 942, revelações bombásticas, tragédia e um discurso memorável. Há tempos eu não olhei um capítulo tão tocante como esse. Seria que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão, meus amigos? Eu espero todos muito bem, tem que estar bem, né? Voltou, Oda voltou das férias, tomou uns drinks, conheceu umas gatas, mas voltou pra escrever o One Piece 942 e que capítulo. Meus amigos, eu gostei bastante, um capítulo muito tocante com um discurso que eu diria até mesmo memorável. Eu adorei esse capítulo, vamos começar essa resenha, mas antes, é lógico, se você é novo no canal, se inscreve, inscrito no Mangalático, adianta um like pra dar uma fortalecida, dá um confere nos outros vídeos que eu vou deixar aí no card, a história de Kizaru, a história de Akanu e a história de quem? Do homem, do frio, do homem de gelo, ao que diz, já está feito. Então, se divirtam com esses vídeos também e compartilhem com os amigos, chame eles aqui pro canal. Então, bora lá, sem mais delongas, One Piece 942. Esse capítulo começa com o Iazu lembrando seu passado em um flashback com Oden. Ele nasceu em Hakumai, onde fica localizado o verdadeiro porto de Wano. Iazu era muito respeitado pelos samurais na época, mas o jovem Oden estava ali também. Ele foi expulso do castelo e só quer saber de sair para o mar. Oden não aceita o isolacionismo do país de Wano. Oden acaba dizendo que após o falecimento de Sukiaki também, quem assumiria o posto de Shogun seria o Iazu, que rapidamente o rechaça ali a ideia com o belo de um cascudão na cabeça de Oden. Iazu reprende Oden e aqui podemos ver o tipo de espírito que o pai de Momonosuke possui, um espírito muito parecido com o Deluxe e de Roger. Ele quer ir para o mar e quer ser livre. Agora, uma coisa que eu notei, sei que muita gente também notou aí, a silhueta de Oden que se parece muito com a do almirante Green Bull. Aposto que os teoristas de plantão já estão colocando as máquinas para funcionar e achar qualquer tipo de ligação entre ambos. Mas eu acredito que até o Oden percebeu isso e depois desenhou ali e colocou um espetinho na mão do Oden para mudar um pouquinho, visto que o Green Bull não é muito chegado em comer, está 3 anos sem comer e o Oden está comendo um espetinho. Mas mesmo assim, vale o destaque porque são muito parecidos. Voltamos então para o presente em Bakura, local da execução, onde todos os subordinados de Orochi estão ali dizendo ao povo quais foram os crimes cometidos por Iazu. Iazu liderou o exército de oposição contra Orochi no passado, portanto ele vai ser morto por conta disso. Eles também citam que ele admitiu ser o garoto da hora das bruxas. Mas Iazu rejeita a alegação de que ele é o garoto das bruxas, ele diz que só falou isso para causar perturbação. O que me alegra um pouco neste capítulo cinzento, porque eu realmente tinha achado muito estranho Iazu ser o garoto que foi muito pouco explorado e o mistério acabaria rapidamente se realmente fosse Iazu. Então eu continuo achando que deva ser um personagem novo que ainda não foi apresentado no enredo de One Piece. Bom, um grupo de pessoas de Ibizu tenta entrar na capital e eles conseguem invadir e correm em direção Iazu. O Toko, Ryori e Zoro também chegam, estão chegando próximo ali. Uma curiosidade é que o Zoro não está perdido, né? Tem uma teoria rolando que o Zoro se perdia por conta da maldição de sua espada. Depois que ela foi roubada, ele consegue caminhar nos trilhos ali. Eu espero que não, porque eu gosto desse detalhe do Zoro, porque deixa tudo mais engraçado do Marimo. Mas falando aí, engraçado, seria muito interessante também se eles voltarem a ponte e acharem um monge que roubou a espada lá no mesmo lugar, porque ele se perdeu e está rodando em círculos. Então é interessante, vale destacar isso daí. Você acha que o Zoro se perde por conta da maldição da espada? Ou é uma característica própria do Zoro? Deixa nos comentários aí. Agora as coisas começam a ficar um pouco mais sérias. E a Azul começa então um discurso dizendo que todo o país foi manchado pela ganância de Orochi, dizendo que ele é uma praga para o ano. Ele diz que o clã Kouzuki há muito tempo perdeu o poder de revidar, mas porque ele não podia aceitar isso, ele espalhou o rumor de uma rebelião na capital e ele precisa se desculpar com as pessoas por isso. Devido a espalhar esse cartaz falso, muitas pessoas inocentes foram presas. Tudo por causa do medo de Orochi. Vale o destaque também nessa cena a preocupação de Shu Temmaru. Ele que parecia não se importar com nada, parece ter uma afinidade aí com o Yazoo. E a Azul toma para si a culpa de tudo. Quando ele disse que tentaria ajudar de alguma forma a aliança e o plano de Kinemon, quem diria que o homem teria culhões o suficiente para se entregar e dizer essas palavras? A ajuda dele o torna um mártir. Sim, mas eu tenho um respeito grande por Yazoo agora, mesmo sendo uma passagem tão pequena e rápida desse personagem pelas páginas do mangá, porque ele personifica totalmente o que é honra e dignidade de um samurai. Morrer como homem é o prêmio da guerra, como diria o velho ditado. As ações de Yazoo de dizer que tudo era mentira e criado por ele para dar esperança, também podem levar os prisioneiros a serem libertados direto ou indiretamente. Como seu plano exposto e aliados sendo capturados, algum tipo de ação precisava ser tomada para tirar o calor da aliança de Kinemon. Então este foi um raciocínio muito rápido por parte de Yazoo, e a rebelião vai viver para lutar mais um dia por conta disso. Com essa agitação que já foi causada pela morte de Komurazaki, uma verdadeira tempestade está se formando agora na capital das flores. E Orochi neste capítulo vai piorar bastante a sua reputação. Basicamente o discurso de Yazoo nesse capítulo se torna o barril de pólvora que Orochi certamente não queria. Isso vai fazer florescer aquele sentimento anti-Orochi que muitas pessoas já tem na capital das flores, mesmo sendo subordinados aí do Shogun. Dá para ver até mesmo os guardas começam a se dispor ali com essa covardia de Orochi. E a Azu segue contando também que ele se recusou a se curvar a Orochi no passado, quando este veio atrás dele e de outros três da M.O.s pedir lealdade de ambos. Eu gosto de um trecho aqui onde ele diz que o Orochi usou de truques baratos para conseguir derrubar o Oden, mesmo Orochi tendo uma grande dívida com o Oden. Isso aqui pode nos dar brechas para pesquisar um pouco sobre o passado de ambos. Principalmente talvez em peças teatrais e lendas japonesas onde Oda vem basicamente se inspirando para construir o Oden. E a Azu e os outros da M.O. resistiram ao Orochi, mas acabaram derrotados pela força devastadora de Kaido. Por que Kaido mantém Orochi ao seu lado? Qual vocês acham que é a ligação de ambos? Eu já tenho uma ideia e vou fazer um vídeo sobre isso, mas deixem nos comentários aí. Teorizem. Nesse momento que Orochi chega, e a Azu grita para ele. Deixe-me dizer a maldição que assombra o seu coração. Um homem de mente estreita como você nunca poderia alcançar o Shogun Oden. E a Azu então pensa consigo mesmo sobre o plano e o futuro de Oana apostando tudo em Kinemon, Momonosuke e nas bainhas vermelhas. Por 20 anos o ano permaneceu sem o herói. E a Azu foi baleado e executado. Acredito que o herói sempre esteve ali. Mesmo a Azu achando que fez pouco, certamente foi um dos capítulos mais tocantes que li talvez desde Ace e Marineford. Oda é um mestre em nos fazer se apaixonar por personagens com apenas alguns capítulos de introdução. Interessante que ele também raramente mata alguém em One Piece. Ele mesmo disse que só mata um personagem se a morte for de significado absoluto. Pra mim isso aconteceu nesse capítulo. Podemos ver isso em todas as mortes que aconteceram no passado. Barba Branca morreu para reacender a era dos piratas. Ace morreu por Luffy. Pedro morreu para que os chapéus de palha pudessem escapar de Big Mom. Assim o consolo da morte de Tony Azu é que sua morte terá grandes ramificações no futuro de Oana. O toque e os outros chegam e há uma comoção muito triste em todos. Mas eles não conseguem parar de rir. As pessoas na cidade de Ibizu choram e riem ao mesmo tempo. Zoro quer impedi-los de rir. Mas Ryori o detém e diz a ele o motivo de todos estarem rindo. Eles são assim não importa o quanto eles estejam tristes. Eles não podem parar de rir. Suas expressões faciais foram tiradas dele por conta das smiles que Kaido e Orochi trouxeram. Isso é muito interessante. Se lembra qual produto usado na criação das smiles que Caesar utilizava? É o SED. SED é triste em inglês. Então tem esse tal de SED químico que faz as frutas smiles. E as pessoas de Ibizu sempre sorrim e não podem ficar tristes por conta das smiles. Então o SED que Caesar estava usando para criar as smiles era literalmente a expressão de tristeza do povo de Oano. Onde você está, Caesar, hora de aparecer e explicar um pouquinho o seu produto. Porque é dito que o SED é produzido em laboratório, mas não parece ser algo de todo artificial. Faz você se perguntar como eles extraem essas emoções. Talvez uma Konomi, quem sabe. Outra coisa é que todos os Gifters que apareceram também são vistos sorrindo. E abaixo deles, na linha hierárquica da tripulação de Kaido, temos os Pleasers. Que também aparecem sempre sorrindo. Inclusive lá em Zou, na batalha junto com Jack, eles apanhavam e continuavam sorrindo. Mas eu me pergunto, por que pessoas mais poderosas não são afetadas? Seria talvez o Haki que os protege de terem a sua emoção de tristeza ser roubada? Muito interessante, talvez no próximo capítulo tenhamos um pouco mais da introdução e dos mistérios das smiles. O que vocês acham, meus amigos? Eu achei demais, hein? Aquele SED que está escrito lá, parecia até mesmo uma abreviação para alguma coisa SAD. Na verdade, é a tristeza do povo, do país de Wano. Sensacional. Que capítulo tocante, marcante. Certamente um dos melhores de todo o arco até agora. Mas deixa nos comentários aí o que você achou. Faz sua pequena resenha, seu pequeno review deste capítulo. Eu adoro ler as reviews de vocês. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo e desse vídeo, tanto quanto eu gostei. Galera, muito obrigado por assistirem mais uma vez. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.